Shelly Mills Se o corno não tá nos matar Bebida é que vai nos matar Se com dor nós tamo a chupar Dia seguinte tá me bombar Vizinha é você que vai me parar A bolsa do rei das poderes Mas você não nos folga Mas fica nos controlando a noite Porque se o peito mais venoso A vizinha que me fala você vai saber Minha vida é seu bebê Me explica o teu filho aqui tá fácil Não julga sem saber Mamãe que eu tô filho no time é um papé Aqui ninguém ensina a beber Aqui ninguém ensina a fumar Aqui ninguém arrasta ninguém Se a minha mãe que me nasceu não me controla E a minha vida cu e aguenta da hora eu vou dar Aixê Teu filho no time é um papé Teu filho no time é um papé Teu filho no time é um papé Aqui ninguém ensina a beber Essa acho que eu fofo Eu não gosto Essa acho que eu fofo Empurrei bebida na boca Timer de cigarro na boca Eu te disse o ifem bebê Tua mãe gosta de me estender Aqui ninguém ensina a beber Bebê 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 Se a minha mãe que me nasceu não me controla E a minha vida cu e aguenta da hora eu vou dar Aixê Teu filho no time é um papé Teu filho no time é um papé Teu filho no time é um papé Aqui ninguém ensina a beber Teu filho no time é um papê Teu filho no time é um papê Teu filho no time é um papê Aqui ninguém ensina, bebê Bebê Shelli News Tudo lindo